Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o garimpo do mês, que é aquele vídeo que eu mostro para vocês as paradas que eu garimpei no mês inteiro. O que que acontece? Toda sexta-feira eu vou para o shopping e aí eu saio garimpando lá, olhando várias lojas, vendo coisa nova, coleção nova, vou vendo tudo que tem de novo lá e aí eu vejo as paradas que mais me agradam, eu mostro para vocês lá no Instagram, então se você não me segue no Instagram ainda, você está dando mole, me segue lá no Instagram, que lá eu vou mostrando no garimpo de sexta, essas paradas que eu vou garimpando toda semana. E aí eu seleciono os melhores looks e eu mostro aqui para vocês, só que tem duas diferenças aqui, é o seguinte, lá no Instagram eu mostro todos os looks que eu garimpei toda sexta-feira, aqui no YouTube eu mostro alguns dos looks, mas eu falo da onde eles são, falo as lojas que eles são. Lá no Instagram eu mostro, mas eu não falo as lojas por lá e eu deixo para falar as lojas aqui nesse vídeo do YouTube, beleza? Então, se você me segue no Instagram, viu algum look lá no garimpo de sexta, essa é a hora que você vai descobrir de que loja é aquele look, beleza? E o primeiro look que eu separei é esse aqui com essa calça mais larga, ela é uma calça jogger, mas num corte mais largo. Para quem assistiu o vídeo de previsões de tendência para 2021, viu que eu falei que esse modelo de calça, de calças mais largas, ia vir em alta agora para 2021, então se você não assistiu o vídeo de previsões de tendência para 2021, eu vou deixar esse vídeo aqui no primeiro comentário fixado, vai lá assistir porque você vai ficar por dentro de tudo que vai ficar em alta aí para 2021 e aí quando você encontrar essas paradas na loja, você já sabe que vale a pena você investir, claro que se você tiver se identificado com aquele estilo, você pode investir porque vai ser tendência em 2021. E eu falei sobre as calças mais largas lá naquele vídeo, eu encontrei essa calça lá, essa calça aqui é uma calça jogger, mas com corte mais largo, estilo uma calça bag. Quando eu postei essa calça lá no Instagram, a galera que me segue por lá pirou com essa calça, ficou todo mundo desesperado querendo saber de onde era e essa calça aqui, ela é uma calça estilosa, é uma calça confortável e ela é uma calça muito versátil, então ela tem várias características em uma só, por isso vale muito a pena você investir nela. E eu montei dois looks com essa calça, um com essa camiseta branca com uma pegada meio surf e a outra foi essa aqui que é uma camiseta tie-dye com a estampa do Little Stitch. Essa camiseta eu pirei nela, curti muito. Quem já curtiu mais essa estampa aqui foi a galera do TikTok, que eu postei um vídeo lá no TikTok com esse look aqui e a galera do TikTok pirou demais. Inclusive, se você não me segue lá no TikTok, me segue lá porque tem conteúdo que eu posto só no TikTok e eu não posto nem aqui no YouTube e nem lá no Instagram, é só no TikTok. Se você já tem uma conta no TikTok, me procura lá, o link vai estar tudo aqui no primeiro comentário fixado, Instagram, TikTok, vai estar tudo aqui. E aí, o que acontece? Um ponto forte dessa camiseta aqui. Ela é uma camiseta de desenho animado, mas ela não deixa o teu look com uma cara de infantil, que às vezes acontece isso. Às vezes, camiseta estampada com estampa de desenho ou da Disney ou algum outro desenho, mangá, enfim, acaba, anime também, acaba ficando o look com uma pegada um pouco infantil. E aí, existem algumas coisas que fazem a camiseta não ficar com a pegada infantil, além, às vezes, do desenho, né, da postura que o desenho tá ali na camiseta. E essa daqui, por ser uma camiseta tie-dye, ela já dá um ar diferente. E aí, te leva mais pro estiloso e não te deixa com um look infantil. Até igual essa daqui que eu tô. Essa daqui, ó, ela é também tie-dye, tá vendo? E ela é do Mickey. Mas, por conta das cores e por ser uma parada que tá em alta, então, acaba que não fica um look com uma pegada infantil, mas fica um look estiloso, beleza? E essa aqui do Lero Street tem essa pegada também. Outro look que eu quero mostrar pra vocês é esse daqui que eu botei com essa bermuda de moletom preta. Gente, essa bermuda de moletom é extremamente confortável. É uma boa opção agora pro verão. Por quê? Dá pra você usar essa bermuda pra treinar, dá pra você usar ela no dia a dia, dá pra você usar num dia tarde e depois que você saiu da praia. Enfim, ela é muito confortável. e aí eu coloquei com essa camiseta aí, com essa estampa de várias... Eu acho que é Killer que fala, que é aquela parada de prancha de surf. Eu já fiz aula de surf, mas eu sempre confundo o nome disso, dessa parada. Ou eu acho que é Killer ou... Ou... Kila? Não. Killer ou... Ih, ó, já me confundi. Mas, enfim. É isso. Eu gostei demais do tom dessa camiseta. Com preto ali, ficou legal. E eu tava com esse tênis branco, com solado caramelo. Na verdade, gente, sempre que vocês verem esses vídeos aqui de garimpo e tal, montando looks com determinado valor, geralmente eu vou estar com um tênis branco, todo branco, ou esse com solado caramelo. Porque, como eu saio pra montar vários looks, é melhor eu ir com um tênis neutro, que não vai brigar ali e eu vou conseguir montar o look completo. Porque, se não, se o tênis que eu tô no dia não fica legal, acaba que eu monto descalço. E aí, não dou uma opção de tênis pra vocês. Então, por isso que, geralmente, esses vídeos aqui, eu vou estar ou com um tênis todo branco, ou com um tênis branco com solado caramelo, ou um tênis preto. Vai estar, geralmente, nesse estilo, por conta disso, né? Que eu falei pra vocês. Agora, o outro look. Gente, eu vou te dizer que, dessa lista toda aqui, esse look aqui é o meu preferido, gente. Eu me amarrei demais nessa calça aqui. Ah, peraí, vamos lá. Eu falei que ia dizer de onde são as lojas. Esses três looks que eu mostrei até agora, eles são da Renner. Todos eles são da Renner. E o que tiver na loja online, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, fechou? Então, bora lá. Próximo look, esse daqui, ele já é da Zara. Me amarrei demais nessa calça. Ela é uma calça skinny. A barra dela ali, pra mim, ela estava meio comprida. Eu tenho 1,73. Às vezes, vocês me perguntam a minha altura. Eu tenho 1,73. Mas, de repente, pra um cara que tem, sei lá, 1,80, 1,90, essa calça aqui, provavelmente, ela não estaria comprida. Mas, pra mim, ela ficou comprida. Mas, gente, se a calça ficar comprida pra você, não tem problema. É só você dobrar. Inclusive, aqui no canal, tem um vídeo de dando dicas... Três dicas pra três formas que você pode dobrar a sua calça. Eu vou deixar esse vídeo aqui no primeiro comentário fixado. Se você tem dúvidas de como dobrar a calça, qual a altura que a calça pode ficar, qual a espessura ali que a dobra pode ter, enfim... Tá tudo lá naquele vídeo. Vai lá, dá uma olhada. E aí, essa calça destroyed, com esses respingos, com o pichado ali... Isso também eu falei com vocês que seria uma tendência agora pra... Seria uma tendência pra 2020 e queria continuar em 2021. E aí, ó... Tá a calça pra não me deixar mentir aqui pra vocês. E aí, eu coloquei essa camiseta regata. Essa camiseta regata, ela já era no modelo oversize, mas eu peguei também uma M, porque eu queria fazer uma bem largona pra fazer um contraponto com a calça. E aí, eu já falei pra vocês que isso é uma dica muito importante, que é a questão de proporção ali do look. Na verdade, não é proporção. Isso aqui é equilibrar o look. E aí, existem algumas dicas pra você, algumas formas de você equilibrar o look. E essa aqui que eu usei é uma delas, que é você colocar uma calça mais... Uma parte, sei lá, a calça mais justa e a camiseta ou a camisa ou a regata mais larga. Que aí, isso não fica aquele look todo apertado e também não fica aquele look todo folgado. Você dá um contraponto e isso faz o seu look ficar muito estiloso. Tem vídeo aqui no canal que eu dou 5 dicas pra você ficar estiloso, que eu pego resumo de todas, assim, das melhores dicas que eu uso e que eu já falei aqui no canal. E eu reuni todas elas nesse vídeo aqui no canal. E eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. E esse lance de equilibrar o look, eu falei lá naquele vídeo. E aí, vamos lá. Essa camiseta, ela já era oversized, mas eu peguei uma M. O meu tamanho de camiseta é M. Tem gente que se assusta. Tipo, você usa M... Desculpa. O meu tamanho é P. E aí, tem gente que se assusta e fala, você é P? Claro que não, você é M. Mas não, gente, eu sou P. Pra você ter noção, essa camiseta que eu tô aqui, ela é P. E olha só como que ela tá. Tá vendo? Ela tá larga, ela tá direita. Porque tem gente que às vezes me olha e acha que se eu colocar a camiseta P, vai ficar apertado em mim. Vai ficar tipo, mamãe tô forte, papai tô forte. Mas não, meu tamanho é P. E aí, tô no cenário novo, então ainda tô me acostumando. Tem hora que eu vou me batendo por aqui, mas relaxa que daqui a pouco eu me acostumo com um lugar novo. E é isso. E aí, eu acabei colocando uma M porque eu queria fazer a largona e eu curti muito esse look aqui. Próximo look que eu selecionei aqui pra mostrar pra vocês é esse macacão aqui com bermuda destroyed. Esse macacão aqui vestiu muito bem. Às vezes acontece de colocar macacão, pelo menos eu, às vezes acontece de eu colocar e o macacão ficar meio largo aqui na cintura. E aí, não foi o caso desse aqui. Eu achei que ele vestiu super bem. Esse macacão aqui, esse look todo aqui, ele é da C&A, beleza? E aí, tem uma galera que às vezes me pergunta, Thiago, o que eu boto embaixo do macacão? Boto uma sunga? Boto um short? Galera, é só a cueca. Você não precisa botar mais nada ali embaixo não, beleza? E aí, se o macacão tiver no tamanho ideal, não vai aparecer nada. Fica tranquilo que não vai aparecer tua cueca, nem você vai apagar cofrinho não. Vai dar cofrinho, não dá porque ele é grande, mas enfim, aqui assim, né? Às vezes dá uma insegurança daqui do lado, acabar aparecendo a cueca. Não, se ele tiver no tamanho certo, não tiver muito folgado pra você, ele não vai aparecer. Claro que existem vários estilos de você usar o macacão, mas a forma mais tradicional, que é ele no tamanho certinho, não vai aparecer nada se você tiver... Enfim, só com a cueca não vai aparecer nada, beleza? Próximo look que eu separei, que eu quero mostrar pra vocês, tá numa pegada bem verão também, que é esse daqui com essa camiseta de viscose, camiseta não, essa camisa de viscose com essa estampa aqui preto e branco. Eu gostei muito do caimento dessa camisa, gostei das cores dela, é uma cor fácil de combinar, preto e branco, não é difícil. A estampa não é uma estampa muito chamativa, não é uma estampa muito pequenininha e nem uma estampa muito grande, porque às vezes existe esse problema, né? Às vezes a estampa muito grande faz aumentar a sua silhueta. Então, parece, dependendo de qual seja ali o formato do teu corpo, se você tiver um pouquinho sobrepeso, vai parecer que você tá mais sobrepeso ainda com estampas grandes. Coloquei com essa bermuda aqui, é uma bermuda de algodão, ela tinha o bolso dela, faca, aqui a parte da cintura era de elástico, então ela é extremamente confortável pra usar agora no verão. E esse look aqui, gente, é um look, dá pra você botar pra sair no quiosque, tipo, vai num barzinho, dá pra você, sabe? Se tiver numa cidade praiana, você pode usar esse look aqui, tanto de dia quanto à noite, que vai tá, ó, perfeito, beleza? Então, aí, esse look aqui, ele é da Zara. Com ele, eu fecho aqui o garimpo do mês. Se você ainda não me segue lá no Instagram pra ver o garimpo completo, me segue lá, que eu posto toda sexta-feira no IGTV. E se você ainda não me segue lá no TikTok, me segue lá também, bora ficar junto aí em todas essas redes, vocês vão ver todos esses conteúdos sobre moda e cuidado masculino que eu posto. Pra vocês, cara, eu faço isso com maior amor, com maior dedicação, e eu fico muito feliz de ajudar vocês em qualquer uma dessas redes aí, com dicas, com forma de encorajar vocês a usarem o que vocês querem, a vocês se cuidarem, assim como eu faço também. Então, é isso. A gente tem que fortalecer essa comunidade aí da galera que quer se cuidar, da galera que quer tá bem vestido. E é isso. O que importa é a gente tá bem com a gente mesmo, beleza? Então, é isso. Se você assistiu esse... Acho que eu falei, então, é isso umas 10 vezes. Mas se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, me dá uma moral e comenta aqui embaixo, garimpo do mês, que eu vou saber que você assistiu até o final e me deu essa moral. Esse comentário de vocês me ajuda muito. Não esquece de curtir o vídeo, beleza? Curte o vídeo aí e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!